Nós precisamos pensar o quão prejudicial é essa cultura do cancelamento, mais do que uma postagem, está afetando vidas. E eu quero que você me entenda bem, e eu preciso que você fique comigo até o final do vídeo para entendermos o que eu estou falando. Eu não estou falando em apoiar algumas práticas negativas a qual a cultura do cancelamento está entrando em ação. Não, não. O que eu quero é que o livre debate e a conversação seja nutrida, seja reforçada, e que seja uma prática comum discutir ideias diferentes. Eu me chamo Guedrian, você está na espiritualidade artesanal, fica comigo que eu quero bater um papo com você. Essa semana saiu uma matéria no site da BBC, onde mostrou como a cultura do cancelamento pode ser extremamente negativa na vida de algumas pessoas. E principalmente porque ela está criando justiceiros online, onde não há julgamento, não há examinação de provas, não examina-se casos. Somente se julga uma ação, larga na internet, contagia todos que podem, e quando vê, destrói uma vida, destrói famílias. E o caso foi de um americano, onde ele ia fazendo um símbolo de ok, tá, ok, aonde sim ele foi usado em alguns contextos racistas, para apoiar racismo. Então, se associou o símbolo do ok com o racismo. Mas não era em todos os casos, ok ainda continua sendo ok nos Estados Unidos. E esse homem, ele vinha com seu braço pra fora, na caminhonete, fazendo o símbolo de ok. Alguém passou do lado, viu aquele ato, como se ele estivesse sendo racista, mas ele só estava voltando pra casa dele após o trabalho, na caminhonete do trabalho. Então essa pessoa foi lá, notificou, falou, Oi, você está fazendo um gesto de ok. E a pessoa não entendeu, porque estava com o carro em movimento. A pessoa foi lá, bateu uma foto, publicou no seu Twitter, divulgou, marcou a empresa, e a empresa respondeu, chamou o empregado. Esse empregado perdeu o emprego, ele ficou marcado na internet como uma pessoa racista, não teve como conseguir um ótimo emprego depois. A vida dele mudou pra pior. Ele era um latino nos Estados Unidos. Entendam, um latino. Nós brasileiros achamos que por ter uma pele um pouquinho mais branca, somos considerados brancos. Mas para europeus, extremistas, onde ali sim tem uma pele completamente branca, latino é latino. E não é branco, tá? Isso fique bem claro, não é branco. Então, esse latino nos Estados Unidos, onde ele recebia 41 dólares por hora trabalhada, onde era um emprego que tinha garantia de aposentadoria, tinha outros benefícios, perdeu esse emprego. Hoje faz terapia, sua família tem outras necessidades onde ele tem que suprir, porque hoje sim ele já conseguiu um outro emprego, mas demorou bastante pra conseguir isso. Entendam, prejudicou uma vida. Aquela pessoa que publicou, apagou a postagem depois que ela entendeu o que ela fez, ela apagou o Twitter dela, mas já era tarde, aquela pessoa estava marcada nas redes sociais, e em todo ponto da internet, qualquer outra empresa poderia verificar e achava o nome daquele cidadão como alguém racista, e não queriam a sua empresa associada a uma pessoa racista. E ele foi vítima da cultura de cancelamento. Percebam, uma postagem, sem julgamento, sem examinar o que ele estava fazendo, simplesmente ele vinha com o braço pra fora fazendo o gesto do ok, mas como era um estralar de dedos, ele fala, eu nem percebi o que eu estava fazendo, eu estava com o braço pra fora estralando os dedos, voltando pra casa, em contexto nenhum, ele só estava voltando pra casa dele, no carro da empresa, qual era cedido pra ele. A cultura do cancelamento, ela não julga, ela não examina, ela somente vê um ponto e larga. Sim, eu sei que você deve estar pensando, mas existem outros casos que as pessoas deram carteirada, e elas foram assim, assado? Ok. E eu quero lembrar também que aqui no canal, eu tenho uma série de vídeos sobre o racismo. O Espiritualidade Artesanal não apoia o racismo, nunca apoia o racismo. Mas eu entendo que nós devemos combater o racismo com diálogo, com troca de ideias, com discussões saudáveis, aonde o lado que não entende, ou que ele foi criado com aquele conceito racista, ele tem a chance de mudar de ideia, ele tem a sua opinião. Eu sei que tem muitos casos que são agressivos, onde o racista ele é agressivo verbalmente, fisicamente, mas se pudermos não cancelar as pessoas, mas sim, educá-las corretamente, dar o amor devido, até porque aqui no Espiritualidade Artesanal, você sabe que eu sou tendencioso ao amor? Nós devemos amar essas pessoas, devemos amar de alguma maneira correta. Se ela cometer um crime, sim, vamos ativar a polícia, vamos ativar um advogado, vamos lá. Mas não cancelem, é prejudicial. Os seres humanos possuem uma rede legal toda ali funcionando, onde pode julgar isso? Ative um advogado. Não vá fazer um cancelamento, você não sabe o efeito que pode fazer naquela vida. Isso é prejudicial. E ainda vou mais. Os cristãos, antes da cultura do cancelamento, já eram intolerantes. Só que antes chamavam de intolerância religiosa. Sim, nós, evangélicos, cristãos, somos muito intolerantes. Com tudo que é contrário, tudo que nós lemos que diz que Deus não quer, Deus não se agrada, nós queremos ser intolerantes e atacar. Se você não lembra, em 2014, nós, evangélicos, fomos noticiados nos jornais por invadir uma igreja católica e destruir imagens de santos. 2019, um terreiro de macumba, nós fomos lá, invadimos, destruímos. 2020, de novo a igreja católica, invadimos, destruímos santos. Eu digo nós porque é toda uma cultura, é toda uma classe, é todo um grupo que leva a culpa quando se trata de intolerância religiosa. E o cristianismo, ele perde com isso como um todo. E nós já tínhamos essa cultura. Um dia desse também, nas redes sociais, saiu uma mulher que olhou uma pessoa homossexual e ela disse que ele ia para o inferno, pegou ele ali pelas roupas, sacudiu, ela tentou agredi-lo e alguém estava filmando e ela disse que não era vontade de Deus que ele fosse homossexual. Mas Deus não sacudiu ninguém. Nosso Cristo, que é Deus também, ele veio esse mundo, tratou de igual para igual, amou, respeitou, se sacrificou por todos os pecadores. Não só uma classe, não só os pecadores que não eram sexualmente de alguma forma, ou não só os pecadores que eram da religião tal. Ele morreu por todos os pecadores, tá? Todos. E nós gostamos de ser intolerantes. E a cultura do cancelamento entre os cristãos, ela pode surgir a qualquer momento. Então, antes que aconteça, previna-se. Nós somos aqueles que são reconhecidos pelo amor. Nós somos os filhos de Deus porque somos pacificadores. Nós devemos ser pacificadores em todos os ambientes que estivermos. A cultura do cancelamento, de julgar, destruir, de prevenir, eu estou salvando. Isso não nos cabe. Não nos cabe. O cristão, ele sempre deveria ser aquele que nada contra a correnteza. Ele deveria ser aquele que não deixa sua mente ser acostumada pelos padrões desse século. Ele deveria ser sempre aquele que pensa contra. Se a cultura está em ganhar dinheiro e prosperar, o cristão deveria ser aquele que diz a qualidade de vida e amar pessoas é o meu objetivo. Tem até uma série sobre isso. Eu vou deixar por aqui. Não deveria ser o... Nós estamos errados quando agimos conforme o querer da atualidade. Não é para ser assim entre nós. Os cristãos deveriam ser um exemplo para esse mundo. Deveriam ser o sal e a luz da terra. Cancelar pessoas não é ser luz e ser sal. Você já parou para pensar o quanto as pessoas passaram pela vida de Jesus que ele poderia ter cancelado? A mulher adúltera. Os leprosos. Que já eram excluídos da sociedade. Você pensa só na doença, mas socialmente eles tinham uma grande carga negativa em cima deles. Cego de nascença. Que era como dito como aqueles amaldiçoados pela família porque alguém da família pecou e ele está pagando os erros da família em cima dele. Entenda. A cultura do cancelamento nunca foi uma prática por Cristo. Ele amava, curava, gerava um milagre e transformava vidas. Aqueles que eram alvo dos seus milagres tinham suas vidas transformadas e elas tinham um testemunho muito, muito impactante porque Cristo, em vez de cancelar, abençoava, curava e gerava um milagre. Eu e você devemos ser Cristo na vida das pessoas. Se eu e você não podemos abençoar, pelo menos não vamos cancelar. Muito obrigado por ter ficado aqui comigo nesse vídeo. Não esquece, dá um like, se inscreve no canal. Me ajuda muito. Toda semana eu estou por aqui trazendo um conteúdo novo. Eu observo alguns pontos da nossa atualidade e vejo como Cristo enxergaria essas situações e trago para o canal. E muitas das outras são séries onde nós estudamos juntos a Bíblia de uma maneira diferente, com temas atuais e contextualizados e com uma linguagem bem simples. Eu gosto muito de ser claro e objetivo nas nossas conversas. Então, muito obrigado mais uma vez e não deixe de assistir os outros vídeos que vão estar por aqui. E compartilha também com algum amigo. Um grande abraço e tchau, tchau.